Música Felipe Conceição já comunicou a direção do Guarani que mantém conversas com o Cruzeiro e indicou a pessoas próximas que gostou do projeto apresentado pelo presidente Sérgio Santos Rodrigues O treinador deverá anunciar a saída do Brinco de Ouro nesta sexta-feira, após o fim da Série B Sérgio Santos Rodrigues consultou profissionais que trabalharam com Felipe Conceição e recebeu respostas positivas do comportamento do treinador com os elencos e membros do staff dos clubes Oficialmente, o Guarani não confirma a negociação do treinador com o Cruzeiro Contudo, uma fonte do clube paulista, ouvida pela reportagem, disse que a diretoria já sabe que o comandante recebeu uma proposta da raposa No Guarani, Conceição é quem lidera o planejamento para a próxima temporada ao lado do diretor de futebol, Michel Alves, e do presidente, Ricardo Moisés Música 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 Música